É sábado! Neste sábado tem Botecão Miss! No antigo centro de eventos da Pai Ambiente cem por cento climatizado Open de shopping a noite toda E grande show com o JV O Estourado Italu e Gabriel Léo Marques Ludmila Abreu E mais participações Você não vai ficar de fora dessa É neste sábado Dia 26 de novembro Botecão Mix! Open de shopping a noite toda Ingressos antecipados Gás e Cia, Texas Bar E Gustavo Celulares Botecão Mix!